Americano, a Honda copiou a Royal, mas vou te contar um negócio, as motos começaram a dar defeito, as motos começaram a dar defeito, é mole? E aí, Americano, todos nós sabemos que a Honda, pelo menos lá na Índia, e essa moto, eu estou falando de uma moto que se parece muito com a Hoyenfield Classic 350, o nome dela é uma CB 350, que é oriunda da CB Heinz, que seria uma Classic 350, essas motos e também as Heinz começaram a dar problema, cara, lá na Índia e milhares, milhares, tá? Estou falando em thousands, milhares, é o que traz a reportagem da revista Ride Apart, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, começaram a ser chamadas para recall e tem uma certa gravidade nisso aí. Por que eu estou te contando isso aí? Porque essa moto é aventada, a possibilidade dela no mercado mundial, inclusive aqui no Brasil, talvez alguma coisa que faça uma roupagem dessa motoca, mas o fato é que o mercado mundial quer essa moto. Vamos falar sobre isso, mas antes, Americano, quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem aqui para o YouTube que o nosso canal tem relevância na plataforma. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Americano, moto auto custom, cara, a nossa empresa, o nosso negócio, cupom, 10% de desconto, guidão, seca, sovaco, pedaleira, sissibar, tem um monte de acessórios para a sua moto, capacete, jaqueta, luva, tem até som, cara, da Boss, que é a melhor marca do mundo. Nós temos lá, e eu vou te dar um cupom de 10% de desconto, porque é a nossa empresa e o nosso negócio. Fazendo propaganda para ninguém, não. Não gaste todo o seu salário para customizar a sua moto. Moto auto custom é a solução. Chama no WhatsApp e fala direto comigo, beleza? Bora para o vídeo. Revista Ride Apart, meu filho, revista americana aqui, Ride Apart, reportagem de Enrico Punsalang, que fala o seguinte, dá uma olhada aqui. Honda CB300 e CB350, os modelos são chamados para um massivo, um recall, um recall massivo, em massa. Ele fala que o sensor de velocidade e alguns problemas aí, tanto na indicação da velocidade, quanto também no ABS, no ABS, no ABS, cara, no ABS, vai dar merda. São identificados aí, principalmente nas motos que são montadas lá na Índia. Cara, pensa na situação, meu filho, pensa na situação. Por isso que eu falo para vocês que não é só marca chinesa e marca indiana que dá problema em moto, né, cara? Estou falando da Honda aí, que aqui no Brasil tem 80% do mercado. Então, quer dizer, marcas de motos, de uma maneira geral, tá, no mundo inteiro, dão problema. Tá, o exemplo aí. Vamos lá. Então, ele começa a reportagem falando que o mundo tem um certo ciúmes aí, inveja dos países, principalmente da Índia, tá? Vou colocar a Índia porque ele coloca isso aqui na reportagem. É que muitas motos pequenas, né, motos de baixa cilindrada, que eles queriam que tivesse, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né, como, por exemplo, a Harley Davidson X440, que, inclusive, tem possibilidade de vir aqui para o Brasil por intermédio da Hero, que começa operações aqui ano que vem, né? Vocês estão sabendo disso aí, né? Tanto a Hero Motocorp, que foi parceira da Honda lá no passado e que agora tem um esquema de joint venture com a Harley Davidson lá na Índia, inclusive ela vende Harley Davidson na Índia e produz a X440, tá aparecendo na imagem para vocês aí, moto linda, maravilhosa. Eles falam também aqui da Java 42, da Java 42 recém-lançada, nós trouxemos notícias aqui no canal, essa sem chance nenhuma, pelo menos por enquanto, e também falo da Honda CB350 Heinz. Então eles falam que essas motos são, né, construídas na Índia e que um problema está acontecendo com os modelos, né, da Honda, né, principalmente com essa moto aí, a CB350 Hines e Classic, né, inclusive a Classic, como eu disse, se parece muito com a Classic da Royal Infusion, nós até brincamos aqui no canal várias vezes que a Honda teria copiado a Royal e copiou mesmo, e copiou mesmo, essa é a realidade, copiou e copiou na caruda, né, então eles falam aqui que tem uma falha no espidômetro, né, espidômetro, que seria o cronômetro, né, pra marcar velocidade, e o pior, né, falhas de controle e tração no ABS, né, que levam a falhas graves de segurança na motoca, então a Honda está chamando aí milhares de motos que já foram vendidas para fazer esse recall entre as CB350 e as Classic 350 que foram lançadas mais recentemente, né, 350 CB nós temos a Hines e a RS, a Hines seria uma versão mais Roadster, vamos dizer assim, competindo aí com a Meteor 350 e a RS seria uma versão mais Scrambler, competindo aí com a Hunter 350, até mesmo com outras motos aí de outras marcas na plataforma 350, né, inclusive motos da Royal Infield lá na Índia, cara, pra nós não muda nada, mas nós sabemos que a Honda manifestou interesse de trazer algumas motos aqui no Brasil, né, isso foi dito lá no Capital Moto Week, em Brasília, né, Rafael Mioto mostrou lá o estande da Honda, estava fazendo uma pesquisa de satisfação com o cliente, aquelas famosas pesquisas aí que no final não dão em nada, mas que sempre acende a esperança da gente que é aficionado pelo universo das motos aqui no Brasil, né, e na ocasião foi perguntado com relação se o público teria interesse numa moto como, por exemplo, a CB 350 Hines, né, ou também a Rebel 350, né, moto que está lá nos Estados Unidos, está na Europa, que teria toda a possibilidade de estar aqui no Brasil, mas o fato é que, trazendo atenção de que marcas grandes também cometem, né, vamos dizer assim, alguns deslizes aí na produção de motocas, o que é extremamente normal, fez o recall, resolve o problema, nem que seja para milhares de motos, mas milhares de motos dentro de um país como a Índia, que tem bilhões de pessoas, 1.4 bilhões de pessoas, talvez não seja um número tão elevado assim, né, tendo em vista que são vendidas muito mais motos lá por mês do que motos são vendidas aqui no Brasil. E você, o que você achou dessa história toda? Queria uma motinha dessa aqui no Brasil? Honda Classic 350, ou Honda Hines CB 350, ou até mesmo a Honda RS 350? Parece que, certamente, faria algum sucesso por aqui, principalmente fazendo frente às motos da plataforma J da Royal Enfield, com a confiabilidade da Honda, que já é nata aqui no Brasil, né, cara, e também com a grande rede de concessionários aí, que ajudaria muito a distribuir essas motos Brasil afora. E você, chegou até aqui, coloca aí, Honda copiou e quebrou, Honda copiou e quebrou para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Um restinho de semana maravilhoso para você, meu filho. Um abraço, muita energia positiva e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mocinha Varejeira. E você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é um Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, moto que está comigo há alguns anos e é a moto do canal, né? Nós fizemos a moto excursão Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil e o seguinte, participa porque você vai ajudar o canal. Vamos dar uma leisão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vansinheims, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então, corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora.